Olá pessoal, bom dia para todos aí, veja só pessoal, foi que eu encontrei aqui né, falar um pouco aqui para vocês dessa fruta aqui ó, está um pouco alto pessoal, mas dá para mostrar beleza, para quem não conhece pessoal, isso aqui é conhecido como maracunjá do mato, beleza, é um maracunjá bastante bom, a gente pode sim comer desse maracunjá aqui, eu já comi pessoal, posso falar para vocês, tem um sabor bastante bom, beleza, pessoal para quem não conhece, é também conhecido como maracunjá de raposa, beleza, em várias regiões aí é conhecido como maracunjá de raposa, mas na nossa região aqui é conhecido como maracunjá do mato, pessoal a diferença dele desse maracunjá aqui para o outro é muito pouca, é só que esse aqui é mais um pouco azedinho, beleza, e já a cor por dentro dele é uma cor meio averdeada, ok, eu vou pedir aqui para o menino parte 1 para me mostrar para vocês a cor dele por dentro veja só meus amigos, veja só como esse pé aqui, ele está cheio olha só, vocês estão vendo esse pé aqui realmente está uma carga bem bacana, beleza vou mostrar para vocês aqui ó pessoal, veja só aqui vocês podem ver aqui ela ainda não está bom, beleza eu parti aqui só para mostrar para vocês mas veja só ó ele tem a mesma semente que o maracunjá que talvez vocês consumam aí tem, está vendo ó, a diferença é essa, a diferença é que a cor é essa cor aqui ó entendeu? a cor dele sempre é essa cor aqui, essa cor meio averdeada por dentro ele não fica amarelo por dentro mas vou dizer para vocês, dá para fazer o suco igual vocês fazem do outro não muda nada é que nem eu falei para vocês só muda o gosto, porque ele é um pouco mais azedinho e menor vocês estão vendo ó, ele é um pouco mais menor mas veja só que maravilha ó isso aqui tudo é criação de Deus meus amigos passar um pouco desse conhecimento para vocês apresento para vocês o maracunjá do mato conhecido também como maracunjá de raposa e é assim e é assim uma fruta daqui do cerrado né do sertão e a gente está falando um pouco para vocês dessa fruta, beleza? espero que vocês tenham gostado pessoal se inscreva aí no nosso canal compartilhe esse vídeo a gente sempre vai estar postando vídeos assim falando dessas plantas aqui do mato, beleza? talvez tenha muitos que não conhecem e agora está conhecendo e o cheiro pessoal o cheiro é igualzinho o cheiro do outro maracunjá, só para vocês terem ideia vou aproximar e amarrar a câmera aqui ó olha aí ó que maravilha, beleza? olha só que maravilha bacana né pois é meus amigos até o próximo vídeo aí viu que Deus abençoe a todos e valeu 字 cabbage 五 catches dois um 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 Obrigado.